Episódio do Despertar das Akumonomis, vamos para o episódio seguinte, que vamos falar sobre minha teoria sobre o que seria o despertar da Awa Awa no Mi, Akumonomi, da Califa, lá em Water 7, da Enies Lobby, na fruta do sabão, o que a gente viu ela fazendo durante Enies Lobby, ela tirando o sabão do corpo, então ela cria sabão a partir do corpo, de novo né, é aquele tipo de paramétrica que a gente já viu isso com Luffy, já viu isso com o Gaudino, Mr. 3, com o Gin da Fronteira, né, o Mr. 5, que é isso, que se o poder faz com que o usuário produza um tipo de elemento no corpo, o mais lógico que seria o despertar de acordo com Katakuri e Don Quixote, Mon Flamingo, é que ele consiga, além de produzir o elemento no corpo, do usuário também produzir o elemento, ou transformar o arredor no elemento que produz, mas não no elemento do corpo que produz, então logicamente seria isso, ela transformar o arredor em sabão, sei lá, tipo deixar tudo escorregadio, cria tipo um tsunami de sabão assim, e aí consegue limpar e tirar as forças de todo mundo que for pego por essa onda gigante de sabão, ou até mesmo criar tipo sabonetes, sabe, tipo vingantes assim, é interessante, criar um sabonete gigante, é aquela coisa, tipo a pessoa vai, aí ela é pega pelos sabão, e aí fica fraca, porque ela fica limpa, ela é limpa, né, tirada das forças, é, que nem aconteceu com a Nami, e também aconteceu com o Sandy e Nias Lobby, então seria isso, seria mais sabão, não é muito, não é nada surpreendente, não, bom, valeu por assistir, tchau, tchau.